Mais um Natal chegando e os Correios já estão recebendo as cartinhas com pedidos de presentes. Crianças carentes que não recebem presentes nessa data estão escrevendo uma cartinha ao bom velhinho e entregam aos Correios. Os pedidos são os mais variados e vão desde cestas de Natal, bonecas, bicicletas, até mochila escolar com todos os materiais. Entre tantas cartinhas, duas chamaram a atenção. Esta de Carlos Gabriel, de 9 anos, antes do pedido, a história da família. O menino conta que tem duas irmãs mais velhas do que ele, uma de 11 e a outra de 12 anos. A mãe está desempregada e o pai preso. O sonho de Carlos Gabriel é ganhar uma mochila com material escolar completo. E o menino detalha. Lápis, borracha, apontador e um caderno com a capa do Palmeiras. Já a Andréia, de 10 anos, caprichou no colorido. Na carta, dois pedidos especiais. Uma cesta de Natal para a ceia do dia 25 de dezembro e, é claro, o presente, uma boneca. A carta termina com um abraço ao Papai Noel. As duas cartas estão misturadas entre outras 3 mil que já chegaram à Agência Central dos Correios, que realiza mais uma vez o projeto Papai Noel dos Correios. Eu aproveito o espaço para agradecer a sociedade campograndense, sul-matogrossense, que ao longo dos anos tem dado uma contribuição fabulosa para esse projeto encabeçado pelos Correios. Se não fosse o apoio da sociedade, das empresas, dos empresários, dos funcionários e das pessoas mais distantes desse estado, dessa cidade, dos bairros, a gente não teria condições de atender aí a quantidade de presentes que a gente entrega para as crianças ano após ano. As cartas são muitas. O que faltam são os quadrinhos. E você que está assistindo a esta reportagem e deseja ser um deles, é muito simples. É só observar a data. Até o dia 3 de dezembro, você pode comparecer a uma agência de Correio mais próxima da sua casa e escolher uma das cartinhas. E aí, então, entregar o presente na própria agência do Correio. O presente será entregue pelos carteiros no mês de dezembro, antes do dia do Natal. Com 24 anos de profissão, a Ilta é um dos carteiros responsáveis para fazer a entrega dos presentes às crianças. Está ansioso com a chegada de mais um Natal. É super gratificante porque Deus está iluminando esse nosso trabalho e é um trabalho voluntário mesmo, porque a gente está beneficiando as crianças, porque tem crianças que é tão carente que não tem nenhum presente para comemorar o Natal. O olhar atento de algumas crianças já denunciava um desejo por presentes. A voz do coral fez lembrar o calendário e abriu a contagem regressiva para o Natal. Fica aí, então, o recado. Se você quer ser um padrinho neste Natal, as cartas das crianças estão disponíveis na Casa do Papai Noel, nas agências centrais dos Correios em Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagos. Nos outros municípios do estado, os interessados podem procurar qualquer agência dos Correios da cidade.